Professor, como identificar o verdadeiro amor? É sentido. Vivenciando. Esse é o jeito. De que modo isso está relacionado às leis do karma? É dando que se recebe amor? É. Eu chamo interassistencialidade. Quando você dá, você é o primeiro a receber. A vida toda dê amor e nunca recebi de volta. Fala do amor no âmbito do duplismo. Ah, sei, você não soube escolher. Como recolher a pessoa na qual temos vivido por muita série X? Nossa duplista de muita existência é companheira de curso intermissivo. É aquela que tem mais afinidade com você, observa bem. Ou se não aquela que tem afinidade que você precisa de ajudar para ela evoluir. O que é o amor? Esse item tem sido meu questionamento durante esses meus 30 anos. Amor quer dizer, é o processo do mega discernimento afetivo através de sentimentos elevados. mega sentimento afetivo através de sentimentos elevados. Que chega naquilo que nós chamamos lá. Está lá escrito. Auto transafetividade. O que é isso? Obrigado.